O que é essa? Os caras vão sair correndo de algum lugar. Cara, deixa o sniper pra mim, seus puto. Valeu. Muito obrigado, hein? Eu não sei. De onde os caras saem? Tô vendo os pezinhos ali, ó. O cara não morreu, filha da puta. Se jogou. Matei um. Ah, não! Não, tá aí. Puta, tudo bem no pocote. O que foi o meu lugar não? Porra, tira de ninguém vou nem nada, cara. Não é fácil de... Não é difícil de acertar os caras. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Tem um cara que vem fazendo um aumento atuado, gente. Eu vou sair do andar, sabe? Não, não. Não, não. Tchau! o caralho bacia filha das putas e eu eu que me fodi isso é foda isso é foda e não é foda tinha que ter galão pô e aí A Cengalã é um lado Olha o quadro que está aqui E o quadro que está aqui Não, 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 não Não, 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 não E o quadro que está aqui Puta Junior, como eu vou ser viciado, velho Puta que pariu Ah, o quadro que o quadro é foda, hein Você enganou? Não, não não Não, não não Ele tem uma brincade do episódio ali, querido Você enganou? Continua! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti